Oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui nesse vídeo uma coisa muito inédita que eu já tô há um tempinho querendo gravar pra vocês mas eu não encontrava o tal do produto Aí hoje eu encontrei e já vim correndo gravar o vídeo pra vocês E que produto que é esse? Primeiro eu vou te mostrar o ameixa negra de rica que é esse daqui da linha Nativa Espada ou Boticário E o produto que eu tava louca procurando é esse daqui ó, o ameixa negra de pobre Não vou me levar a mal, entendeu? Entendam a proposta do vídeo aqui Por que que eu chamei esse daqui da O Boticário de ameixa negra de rica? Por causa do preço, ele custa caro, ele custa quase 70 reais E por que que eu chamei esse daqui da Hidra Mais de ameixa negra de pobre? Porque ele custa bem mais baratinho Então a minha proposta com esse vídeo aqui é compará-los Será que eles são iguais? Será que eles têm semelhança? Quer saber? Então continue assistindo o vídeo aí Pois bem, né? Vocês sabem que eu amo os hidratantes da linha Nativa Espada ou Boticário Tanto da linha Nativa Espada quanto a linha dos Lilies, dos LZs Mas a quantidade maior que eu tenho aqui em casa são os da linha Nativa Espada Eu tenho quase todos aqui E o meu favorito, meu amado da linha Nativa Espada Se você não sabe, eu vou te contar agora O meu favorito, amado, que é assim, o amor da minha pele, a minha pele ama, é a paixão da minha pele É esse daqui O Nativa Espada de ameixa negra Ele tem um cheiro muito suculento Eu vou deixar as notas aqui em cima Eu vou deixar as notas aqui embaixo pra você ler enquanto eu falo com você, tá? Ele tem um cheiro de ameixa suculentíssima Mas pensa numa ameixa suculenta Ao mesmo tempo é um cheiro acharopado, doce, sexy, sensual, maravilhoso Que dá vontade de morder a pele Você quer um hidratante pra você arrasar na sua noite aí na sua casa Com o seu marido ou com o seu namorado Usa esse hidratante aqui Porque ele tem toda essa pegada Ele é um hidratante de pegada mesmo Pra você receber muitas pegadas aí Então ele é tudo isso e muito mais, tá? Ele tem um cheiro muito, muito gostoso É maravilhoso E aí eu queria encontrar um substituto pra ele Eu já tenho aqui no canal um vídeo antigo Comparando um hidratante também da marca Hidra Mais Que também era de ameixa negra Então eu gravei um vídeo comparando essa versão antiga da Hidra Mais Com o Nativa Espada de ameixa negra Eu vou deixar esse vídeo linkado também aqui em cima Só que eu não achei assim Ah, não vou te contar, você assiste o vídeo depois Então eu soube que a Hidra Mais acabou de lançar Uma linha nova de hidratantes Que tem desde essa fragrância ameixa negra Quanto também de aveia, tem de pepino Tem outras fragrâncias Inclusive tem de coco, se eu não me engano Mas eu queria encontrar uma outra versão Um outro cheiro que me agradasse E quando eu fiquei sabendo que eles lançaram de ameixa negra Bom, já me deu aquele estalo Eu preciso encontrá-lo Será que ele é parecido com o Nativa Espada de ameixa negra da O Boticário? Daí eu encontrei esse bonito na farmácia Paguei nele menos de 13 reais Foi 12 reais e alguns centavos E aí eu olhei pra ele Assim que eu entrei na farmácia Ele já tava logo assim, na minha frente Logo na entrada Eu dei de cara com ele E aí o que eu fiz? Peguei ele na mão Que a gente é dessas A gente gosta de pegar as coisas na mão E aí eu já fui cheirado Eu amo cheirar coisas Eu indo na farmácia Eu cheiro tudo quanto é produto que dá pra eu abrir e cheirar Quando eu vou no mercado eu faço a mesma coisa Eu lavo shampoo, condicionador, desinfetante, amaciante Tudo, saio abrindo e cheirando Então eu peguei ele e fiz isso daqui Menino do céu E aí? Será que ele é parecido com o Nativo Spar de ameixa negra da Oboticária? Sim! Menino do céu! Ele é muito parecido Esse hidratante de ameixa negra da Hydra Mais É muito parecido com o Nativo Spar de ameixa negra da Oboticária Mas é muito parecido Sabe aquele parecido? Quase que igual Se você sentisse esse cheiro aqui Sem ler, sem ver a embalagem Você ia dizer que é o ameixa negra da Oboticária Só pra você ter uma noção do quanto é parecido Mas é muito parecido mesmo É assim ó 98% parecido com a ameixa negra da Oboticária Eu juro pra você Eu não tenho porque te mentir aqui Não tô ganhando nada com esse vídeo E mesmo que eu estivesse ganhando alguma coisa Eu não iria mentir pra você Porque assim como eu não gosto de jogar o meu dinheiro fora Num produto quando eu compro Porque eu fiquei curiosa Ou porque alguém me indicou Eu também não quero que você bote o seu dinheiro fora Pode ser que você não sinta o mesmo cheiro que eu O olfato são diferentes Mas eu juro pra você aqui Que o cheiro é muito parecido São quase 100% iguais De tão parecidos que são Agora eu vou te falar As diferenças que ambos têm Porque eles têm diferenças Eu não vou falar pra você aqui Só o lado positivo Só o lado bom Eu também vou contar o lado B Eu contei o lado A Que é o lado bom Que são muito parecidos Quase que iguais Dá até pra você enganar De ir a mais por aí Qualquer um que sentir o seu cheiro Que conhece o nativo spa A meia negra da Oboticário Vai pensar que você está usando O da Oboticário De tão parecido que é Mas eu também tenho aí Que te contar outras coisinhas Então quais são as diferenças Que ambos têm Primeiramente A marca né Esse aqui é da linha nativo spa Da Oboticário E esse daqui é da marca Hydra Mais A segunda diferença Que ambos têm Esse daqui da Oboticário Vem 400ml de produto O da Hydra Mais Vem 500ml Agora vamos falar Sobre a textura de ambos Eu vou colocar um pouquinho Aqui na minha mão E vou mostrar pra você Não vai embora Assiste o vídeo aí Pra você conferir tudo Pra depois você não precisar Me perguntar nos comentários A sua dúvida Então eu já vou sanar A sua dúvida aqui agora Tá O da Hydra Mais É assim ó Ele não escorre Tá vendo Ele é quase que Inconcentrado Mas não chega a ser concentrado Ele espalha Assim ó Isso aqui é slot de batom Tá Não repara não Ele tem essa espalhabilidade Pode ver que ele vai ficando Esbranquiçado Olha ali ó Com certeza ele tem Parafina líquida Na composição Ou vitamina C Porque ambos componentes Fazem os hidratantes Esbranquiçarem Conforme a gente vai Espalhando na pele Se tiver esses componentes Eu coloco aqui embaixo Na legenda pra você Ó Já sumiu O cheiro é muito parecido Eu juro pra você Que é muito parecido Agora eu vou colocar O da O Boticário Na outra mão Ó Eu vou colocar só um pouquinho Olha aqui Coloquei a mesma quantidade De ambos tá E vou espalhar aqui Junto com você Pra você ver Eles espalham Praticamente iguais Só que o da Hydra Mais Ele vai ficando Esbranquiçado Conforme vai espalhando E o da O Boticário Não Essa é a terceira Diferença Segundo ponto De diferente Que eles tem Enquanto o da Hydra Mais Deixa a pele Semi opaca Ela fica um pouco Opaca Ó Entendendo O da O Boticário Dá um vício Eu não sei se você Consegue ver Mas aqui tá O Nativa Spade A Misha Negra Da O Boticário Pode ver que tem Uma luminosidade Na minha mão Olha ali ó Tá vendo A pele não fica oleosa Ela fica viçosa Que é uma luminosidade Que o hidratante Proporciona Tá vendo Já o da Hydra Mais A pele fica opaca Ó Totalmente opaca Não tem vício Não tem nenhum tipo de luz Outro ponto de diferença Que eles tem O da Hydra Mais Embora ele seja Um cheiro Muito parecido Ao Nativa Spade A Misha Negra Da O Boticário A diferença Que eles tem Qual é Ele não tem Um cheiro tão intenso Tão acharopado E tão frutado Como o da Como o da O Boticário Tá Essas são As diferenças Que eles tem Esse aqui O da O Boticário Com certeza Sempre vai ser O mais intenso O mais frutado O mais acharopado Ele é tudo isso Tá Já o da Hydra Mais Não O da Hydra Mais Não tem essa pegada Acharopada Intensa Tão frutal Como o Nativa Spa Tem Esse bonito aqui Dispensa o próprio Body Splash Dele Ele é intenso Demais Na perfumação Dele Já o da Hydra Mais Não Ele tem Um pouco mais De suavidade Mas eles tem O cheiro Muito parecido Eu juro pra você Parece que eu passei O Nativa Spa Aqui nessa mão Por causa do cheiro Não da intensidade Não Por causa do cheiro Não por causa Da intensidade E do lado acharopado Frutal Que o Nativa Spa Tem Tá Mas o cheiro É muito parecido Dá pra enganar Super 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 E o último Mas não menos importante De diferente Que eles tem Qual é O preço Esse aqui Da Oboticário Custa quase 70 reais Ele é 67,90 Pelo menos Foi o último preço Que eu vi no site Esse daqui Da Hydra Mais Eu paguei Menos de 13 reais Vem aqui 500ml De produto Vem 100ml A mais Esse da Oboticário Vem somente 400ml Então aí você Pesa na balança Qual que é mais Vantajoso Pra você Eu vejo Muitas vantagens Nesse daqui Da Hydra Mais Embora ele Fique esbranquiçado Conforme espalha na pele Mas depois ele seca Tá vendo O esbranquiçado Some A pele Não fica Colenta Não fica Peguenta Assim como Da Oboticário Também Não fica Vem bem mais Produto Do que O Nativa Espada Ou Boticário É mais barato Tem o mesmo Cheiro Mas é o mesmo Cheiro Eu juro pra você Eles tem 98% De similaridade Entre ambos Tá Só que o Da Hydra Mais Não tem o lado Acharopado Como eu te falei É aquela intensidade Se você tem Ameixa negra Você sabe O que eu tô falando O Da Hydra Mais Não é assim Mas se você Sempre quis ter Mas se você Sempre quis ter Uma ameixa negra Do Oboticário Mas nunca comprou Porque não tem condições Ou você não tem coragem De dar 67,90 Num hidratante Mas quer ter esse cheiro Vai a Da Hydra Mais É o mesmo Cheiro Muito, muito, muito Parecido Aí o que você pode fazer Você pode comprar O hidratante Da Hydra Mais De ameixa negra E comprar o Body Splash Do Nativa Spa De ameixa negra Da Oboticário Porque se você Usar os dois juntos Vai parecer Que você tá usando O Body Splash Da Oboticário Juntamente com O próprio hidratante Da marca Olha só Que vídeo maneiro Legal Eu trouxe hoje Aqui pra você Então já merece O seu gostei Se você não deixou O meu gostei Lá no início Você deixa agora Gostou da dica De hoje? Eu gostei muito Vou poder dar Até uma economizada No meu ameixa negra E usar Esse bonito Da Hydra Mais Junto com O Body Splash Do Oboticário Eu amei Essa dica de hoje Eu amei Tá topíssimo Esse vídeo Não é porque Eu tô gravando Não, mas realmente Eu amei Porque eu vou poder Dar uma economizada No meu Vou usar esse daqui Mais baratinho Tem mais produto Então deixa O meu gostei Aqui embaixo Conta pra mim Nos comentários Se você gostou Do vídeo de hoje Você gosta De vídeos desse tipo De comparações De um produto Mais caro Com o mais baratinho E deixa aqui embaixo Também Conta pra mim Se você tem Algum hidratante Da linha Nativa Estrada Do Oboticário Qual que é o seu favorito Qual é aquele Que quando acaba Você repõe Você não fica sem E conta também Se você já conhece Algum desses hidratantes Da nova linha Da Hydra Mais Se inscreve E ativa o sininho De igreja Pra toda vez Que eu subir Um vídeo novo Aqui no canal Você ser notificada Não perder mais nada Do que eu abordo Por aqui E compartilhe esse vídeo Com as suas amigas Um super beijo Pra você Fica com Deus Ah, peraí Deixa eu te contar Qual é o meu batom De hoje Eu contornei Meu lábio Com esse lápis Aqui na cor Rosa salmão Ele é um lápis Da farmácia Panvel O batom É esse lindo Aqui Da O Boticário Em parceria Da minha Make B Com o Lili Ó Sabe a marca Lili Esse batom Aqui ó Da O Boticário Esse meu É o Lili Em parceria Com a marca Make B Olha que batom Bem lindo Esse batom é de rica E aí Por cima Pra dar esse aspecto Aqui ó A gente que comia Um frango Frito Faz tempo Que eu não uso Isso daqui Gente Eu ando usando Muito batom Líquido mate Né Faz tempo Que eu não uso Um lábio assim ó Bem Efeito Frango frito Eu usei esse gloss Da farmácia Panvel Também Esse meu É na cor Love Não vai dar pra você ler Eu acho Mas tá escrito Love aqui ó E ele é assim Ele é um gloss Ele não é um batom líquido Olha que lindo Ele é muito lindão E ele brilha Desse jeito aí ó É muito brilho Menina do céu É brilho pra caramba E ele tem O aplicador Assim ó Agora sim A prisinha vai embora Um super beijo pra você Fica com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau